O Bruno já divide tela conosco. Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Meu irmão, coisa de internet é assim mesmo. Até os 45 do segundo tempo não ia dar certo para a sua imagem, mas acabou dando certo. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, meu querido. Tudo bem, é isso mesmo. Eu sou que nem o Ariano Fasson. O Ariano Fasson não gostava muito de tecnologia e parece que a internet sabe e gosta dele também. Então eu sou do mesmo jeito. Eu não gosto muito dessa coisa de tecnologia e os meios tecnológicos parecem que percebem e também não gostam muito de mim. Vou começar lembrando, já é um bom começo começar lembrando o Ariano Fasson. Bruno, mas fala um pouquinho sobre o livro, o que tem de novidade, o que você pode falar. Na verdade, eu queria começar pedindo para você explicar o porquê desse nome breviário que você escolheu para o livro. Sim, breviário, ele é conhecido popularmente por ser um livro que os religiosos, os padres, os montes usam nos mosteiros. E o breviário vem de breves, do latim, que é breve mesmo, no sentido curto. E o breviário é usado para orientar as orações ao longo do dia. Tem uma relação que eu estou explorando nessa trilogia que eu chamo de celebração do Divino Mistério, que inicia com esse outro livro, o Ofertório dos Pássaros, que essa busca pelo absoluto, no cotidiano, tem muito a ver com esse sentido do próprio livro breviário. O breviário também é conhecido como Oficio Divino. Oficio é opus, obra. Então é quando você, do latim também, que é quando você deixa as suas obrigações ao longo do dia para contemplar uma outra obra, uma grande outra obra, que é a obra divina, a obra do criador. Então é por isso que eu fechei com o nome Breviário. E a Orelha do Livro vem com um texto da Lisiane Forte. Quem é a Lisiane? A Lisiane é uma psicóloga e também ela tem uma editora independente que publica só autores mulheres, só mulheres, que é a, aliás, ela iniciou esse projeto e é uma pessoa maravilhosa e uma amiga minha, psicóloga e escritora, tem livro de poesia publicado, mas um dos grandes projetos dela é esse, é uma editora que só publica mulheres, se chama Editora Aliás, e eu pedi para ela fazer a Orelha e ela me presenteou com isso. Muito legal. Eu não sei se, eu não sei se você vai, ô Bruno, eu vou, ah, consegui aqui. É porque às vezes o Facebook some as mensagens que a gente vê, mas não sei se deu para você ouvir o que o Lourival escreveu para você. Lourival Bezerra. Eu ia até falar um pouco disso, porque Lourival Bezerra é um poeta popular, né? Pois é, e aí ele diz, eu quero ganhar um livro para saciar meu destino, ler sempre ao anoitecer e reforçar o meu hino, lendo as histórias bonitas do amigo Bruno Paulino. Rapaz, é bom demais, né, não? Pois é, eu me sinto muito rápido. E, ó, sinta-se privilegiado, porque além do Lourival, nosso amigo Zacarias Vasconcelos nos assiste nesse momento também. Pois é, os poetas populares eu tenho profunda admiração por todos eles. Na verdade, até contar uma história aqui rápido, é, a primeira vez que eu vi alguém sendo chamado de poeta foi um poeta popular, né, na casa da minha avó. E o poeta popular, ele, nesse sentido, o cantador de viola era chamado de poeta. E foi a primeira vez que eu vi alguém sendo chamado de poeta. Então, quando eu cheguei na escola, eu até escrevi uma crônica sobre isso. Foi um completo estranhamento, porque nos livros didáticos os poetas populares não estão presentes. E aqueles que são nomeados poetas, eles nunca estão com a viola do lado, né? O Ferreira Goulart não aparece com a viola, o Carlos do Mônio Andrade não aparece com a viola. Quem um dia ousa romper com isso e pega um violão, não é nem um violão de cantador, e vai aparecer no livro lá, que é o Vinícius de Moraes. E aí eu acho até um... e fica aí também a crítica aos livros didáticos, que são muito padronizados, e não veem as diferenças regionais, né? Porque o poeta da nossa região é o cantador, né? Esse primeiro nome, assim, nomeado de poeta são os cantadores. Pois é, e que sintetizam muito do que nós somos, né? E mostram, e é uma poesia muito singular, muito particular, muito própria na nossa região. Mas, Bruno, falando especificamente do livro, o livro conta dessas histórias breves, e esse símbolo e essa presença com o mundo religioso também, com esse pensamento de fé. Como foi que você construiu a concepção da ideia do livro? Na verdade, o breviário são poemas, né? E eu trabalho, tenho estudado muito essa relação entre a poesia, a literatura e a religiosidade, né? Que é uma relação muito forte. E gosto muito das agiografias, tem uma sequência de poemas aí que são poemas de agiografias, que são as estéticas dos santos, como eles são construídos, né? Por exemplo, Santo Antônio, Comedino de Azul e Brás, São Francisco de Assis com os pássaros, Santo Terezinha com as rosas. Então, essa mística toda eu acabo explorando um pouco para compor os poemas desse livro. E também coisas do cotidiano, tem muito que cheira no vinho, no livro, tem poemas que falam disso, que cheira no vinho, é o regional, com o telúrico também, né? Essa relação da terra com a espiritualidade é muito forte, principalmente nas cidades do interior do Ceará, né? Que elas se constroem a partir dos padroados, elas se constroem todas elas em torno das igrejas, né? Das matrizes. Então, eu acabo explorando um pouco disso, né? É uma poesia que é muito telúrica, que emerge muito da terra, e por emergir da terra, ela também é muito espiritual, né? Muito espiritualizada com essa relação, sobretudo com a mística da igreja católica. Mas transcende um pouco isso também, né? Até porque as figuras que eu reverencio, todas transcendem muito essa coisa do catolicismo. Por exemplo, São Francisco de Assis não é a figura da igreja católica, é a figura do mundo. É a grande figura da humanidade no último milênio. É, na atoa que o Papa escolheu o seu nome, né? Pra simbolizar isso. O Maílson Furtado, aqui na dedicatória do livro, escreve... O Maílson, pra quem não conhece, gente, é só o vencedor do Prêmio Jabuti de 2018, tá? Ele escreve aqui no final e diz o seguinte... Neste breviário, o Poeta dos Passarinhos, e aí ele sintetiza muito o que possa significar a sua escrita, Bruno, segue o que começou a dizer em Ofertório dos Pássaros e de forma sutil apresenta a vida, com os olhos de cronista, de poeta que é. E o Maílson, além de ser um grande escritor, também é um grande amigo seu, né? É, o Maílson, na verdade, eu tenho a sorte de ter grandes amigos, assim, premiados, né? O Maílson, até pra... Foi o vencedor do Prêmio Mais Importante da Literatura Brasileira em 2018. E o cara que faz o projeto gráfico desse livro é semifinalista hoje, que é o Décio Brauna, também meu amigo, é semifinalista do Prêmio Mais Importante da Língua Portuguesa. Tem o Prêmio Camões, que é um prêmio que é dado pelo conjunto da obra, mas tem o Prêmio Oceanos, que é uma espécie de jabuti de toda a língua portuguesa. E o Décio é finalista também. E o Décio, ele tem fez pós-fárcea de outros livros meus, mas o projeto gráfico, a estética do livro, eu penso com o Décio. Na verdade, é um dos grandes poetas da nossa geração. E o Maílson é meu amigo, ele já teve em Cherambuinho aqui, lançando livros, e os livros dele, a cidade, inclusive esse livro que é o grande livro premiado. Então, eu tenho a sorte de ter grandes amigos, assim, nesse sentido, bons amigos. e que fico muito feliz com o sucesso deles, que é um sucesso também de toda uma geração. O Carlos Emílio, o Rio de Lima, é um escritor mais antigo, de uma geração da década de 70. Eu quis prestar essa homenagem a ele, pedindo para que ele escrevesse o Preface, e ele me dizia uma coisa, antes, inclusive depois que o Maílson ganhou, que eu acho que é verdade, eu acho que a grande literatura brasileira, ela não vai emergir do centro. Porque a grande literatura brasileira, a nossa grande tradição é que a literatura, ela surge, a sua grande literatura, das periferias. As periferias, das pequenas cidades. E a prova é essa, né? Que um livro como o do Maílson, A Cidade, foi o grande livro de 2018. Eu aposto muito nessa coisa do local, é uma aposta que eu faço na minha literatura. Eu nunca... Às vezes a gente imagina muito distante escrever um livro, né? Eu não sei, às vezes passa essa impressão de ser muito distante, querer escrever um livro. E essa possibilidade... E aí eu queria perguntar justamente isso a você, Bruno. É difícil você sintetizar aí o que você pensa, o que você escreve? É difícil escrever? E mais? É difícil publicar um livro? Quais são as dificuldades para você botar no papel e colocar num equipamento aparentemente simples, mas que existem umas nuances para que isso possa acontecer? Quais são essas dificuldades de lançar um livro hoje, no sertão do Ceará, e de escrever? Assim, para mim já foi mais difícil. Mas eu gostaria de, primeiro, colocar o seguinte, que quem escreve é vocacionado para isso. Não tem segredo. Eu acredito muito no conceito de vocação cristã, não esse que foi cooptado aí pela sociedade neoliberalista. Eu acredito muito no conceito de vocação cristã. Que você nasce para fazer alguma coisa. Por exemplo, a pessoa que é escritora deve se fazer uma pergunta. Eu poderia viver ou existir sem fazer isso aqui? Se ela disser que sim, que ela consegue viver, se fazer, ela não nasceu para ser escritor. O escritor é aquele que ele não consegue viver sem aquilo. Se ele responder diferente, ele não é escritor. Como um cantador também deve se perguntar isso. Aliás, todo artista, ele se faz essa pergunta em um determinado momento da ajuda dele. Se ele responder que sim, ele é de fato um artista e um escritor. E aí não está envolvido a questão do sucesso, não tem nada a ver. Isso aí são outras coisas. Estou falando da essência do indivíduo e do que ele é. Então, eu acho que a grande preocupação do escritor, e essa deve ser a primeira, é escrever bem, produzir bem. As outras coisas vão acontecendo naturalmente. Você vai cuidando ali do seu jardim e as borboletas vão chegando. E a minha grande preocupação sempre foi produzir bem. É muito difícil publicar ainda hoje? É, porque não é barato. A tendência é que isso fique mais caro. Inclusive, se for aprovado o projeto que o governo federal está colocando aí, de taxar em 12% os livros. A pessoa... É um projeto do Jorge Amado. A isenção dos livros é um projeto do Jorge Amado, quando foi deputado. O Jorge Amado foi deputado, quase ninguém sabe disso. E ele tem duas leis importantíssimas para o Brasil, enquanto deputado. Foi essa, da não taxação dos livros e a da liberdade de culto religioso. Então, aí outro problema eles têm, para quem especificamente do sertão do Ceará, é a questão geográfica. A gente não está muito perto dos centros de comercialização de livros. Nós não temos onde comercializar livros. Nós temos dificuldade de lançamento de livros no interior. Eu, particularmente, como é que acontece com o NIT? Você acompanha um pouco. Eu sempre publico antes em Fortaleza, porque eu consigo encaixar matérias nos jornais, porque vou lançar em Fortaleza. Se eu fizer um lançamento aqui, quase não tem matéria. Mas se eu fizer em Fortaleza, eu consigo encaixar no diário, no impor. Isso gera uma ansiedade, então depois acabo fazendo aqui. Então, tem um pouco essa dificuldade, essa questão geográfica. As editoras também estão lá, as pessoas que trabalham com livros, a maioria estão lá. Nós não temos aquilo que o Antônio Cândido chamou de sistema literário consolidado. Nós não temos. Nós não temos muita gente produzindo. Nós não temos também um grande público leitor ainda formado. Nós não temos sequer como fazer esse gancho entre quem produz e quem lê. E isso acaba dificultando justamente o acesso, né? A quem... Se você tem dificuldade de produzir, você tem dificuldade de ter acesso a um item simples, básico, para qualquer sociedade que consiga ou que queira se desenvolver. precisa ter a leitura como um papel principal. E aí vale a crítica relacionada a isso, de que a gente precisa ampliar os espaços de leitura no município. Ainda mais agora nesse período de mundo digital. Não só no município, mas nos municípios dos cearenses, nos municípios do sertão central. Ampliar esses espaços de leitura. E você já teve outros livros também, Bruno, que estão sendo utilizados, pelo menos o mais famoso deles, A Menina da Chuva, que é utilizado na escola, de forma didática, para as crianças, especificamente. Muitas escolas em Quixadá, em Quixaramobim, em outros municípios, adotaram o seu livro. Isso é muito gratificante, não é? É, porque na verdade quem escreve quer ser lido, né? Eu tenho prazer. A Menina da Chuva, ele é um livro que ele tem essa característica, né? Às vezes você escreve um livro e ele chega a fazer sucesso com a crítica e tudo, mas ele não acontece com o público. E A Menina da Chuva, ele é um livro que ele conseguiu um relativo sucesso junto à crítica e, inclusive, me projetou, né? Muito. E ele conseguiu um sucesso com o público leitor, que é de fato quem faz o escritor é o seu público de leitores, né? E A Menina da Chuva tem esse trabalho nas escolas, né? Ele é adotado aqui no Censo, no Patronato, no CPF. Eu sou muito feliz. Eu digo isso em todo canto. Rapaz, eu sou um autor livre na minha terra. Meus amigos ficam um ano de inveja. Um ano de inveja. Porque não é fácil, né? Tem muita essa coisa de que santo de casa não obra de milagre. Eu sou muito teimoso, né? Então, eu acho que consegui obrar pelo menos esse milagre aí que é ser livre na minha terra. Isso me deixou muito feliz. E o Chadá também todos os colégios particulares de lá adotam. Senador tem escolas que fazem trabalho com isso. escolas... E outra coisa, eu não posso deixar de falar aqui. Isso se deve muito aos meus colegas professores. E são eles, de fato, que levam trabalhos para a sala de aula. Eu tenho muitos depoimentos de professores da escola pública. Eu nunca me neguei a ir em escola pública. Aliás, é onde eu mais gosto de ir. Eu trabalho na escola pública. E eu tenho... E assim, eu devo muito aos professores. Sem eles, eu não teria... A Menina da Chuva não teria acontecido com o livro que aconteceu. Eles também apostaram muito nessa ideia. Bruno, o lançamento de livro, claro, a gente tem as falas do autor e especificamente o ápice do momento é justamente aquele... a venda do livro, a troca de experiência com o cara que vai comprar, com a pessoa que vai ter... Enfim, esse momento, infelizmente, por conta de toda essa situação, não vai ser possível. Mas, como você já me adiantou mais cedo, eu fiz o sorteio e nós vamos presentear três amigos que vão receber, portanto, o seu livro. E aí, eu queria que você já preparasse essa dedicatória para as três pessoas. Deixa eu pegar só aqui no zap. a professora Gerleide Santos, lá da Maravilha, foi a primeira pessoa que mandou mensagem aqui quando eu falei que as três primeiras mensagens vão ganhar aqui o livro do Bruno. A primeira pessoa que riscou aqui no zap foi ela. Então, você já prepara a dedicatória para a Gerleide, para o Rogério, aqui do centro da cidade e também para o Gabriel Barros e esse livro vai lá para o Jardim Norte 2, lá no bairro de Mills, do Arte de Lima, lá na Pompeia, viu? Ele mandou também, foi a terceira pessoa e os três, você vai preparando aí a sua assinatura para esses. Enquanto, eu vou trazer a mensagem aqui do meu amigo Zacarias para a gente já ir finalizando, porque o Zacarias diz o seguinte, Bom dia, Bruno Paulino, parabéns para você. Por mais um belo trabalho, sou seu fã, pode crer. O que é que você me diz? Que tal me fazer feliz mandando-me um livro para eu ler? Essa é do Zacarias das consenças. Não, vou fazer isso, vou mandar também para o Zacarias e para o seu Lorival, que na verdade também é um grande poeta, também vou deixar, vou mandar os cinco livros, então esses três para os vencedores, vou fazer as dedicatórias, vou mandar deixar aí, vou deixar do seu Lorival e dos Zacarias eles dão um jeito de pegar aí na rádio, não sei como é que está funcionando isso. Pronto, a gente pode combinar, a gente pode combinar. Ô Bruno, quem está interessado, quem quer ler o livro, quem quer comprar, quem quer adquirir para a sua coleção, como é que faz? Qual o custo? Entra em contato? Como é que faz? É, entra em contato comigo, ele custa 20 reais, mas entra em contato comigo, pelas redes sociais, eu trabalho muito, como a gente já falou um pouco sobre isso, essa dificuldade de desacesso, mas só aqui a provocação, Alistair, vou fazer, você falou e eu não posso deixar de falar porque é muito importante para mim, eu queria, quando passasse a pandemia, lançar o meu livro na Biblioteca Pública de Kixarambim e que ela pudesse receber esse lançamento. Eu nunca lancei um livro na Biblioteca Pública de Kixarambim porque ela também já anda meio capengada, sucateada da vida, mas eu acho que é um momento da gente também unir forças, não esperar só pelo poder público e investir nisso. Então vai ficar essa provocação. Quem, há tempos de outrora, teríamos uma biblioteca, eu lembro, Bruno, que antigamente na escola a gente fazia competição, era para ver quem preencher primeiro a ficha da biblioteca, mas velho. Juro para você, lá na Maré Carneiro a gente brincava disso, de quem preencher primeiro a fichazinha da biblioteca. Hoje em dia, não sei nem se existe ainda mais essa distribuição das fichas, não sei como é que funciona mais. Na verdade, a biblioteca daqui perdeu muito, eu acho, quando ela deixou de funcionar no horário noturno. Ela perdeu muito, porque era esse turno que era o mais frequentado, pelos trabalhadores de um modo geral, pelas crianças que passavam ali na escola, a gente tem três escolas com adolescentes hoje em modalidade de tempo integral. Como é que esse menino vai à biblioteca num outro horário? Eu sei que as pesquisas pela internet e tudo, mas nada substitui o ambiente de uma biblioteca que oferta programação. Isso aí. Eu não tenho dúvida. Pois é. Então, se você quiser o livro, está ouvindo agora, quiser ler o livro, comprar o livro do Bruno, é um preço razoável, 20 reais, acessível para todo mundo. Você pode entrar em contato com o nosso amigo Bruno Paulino nas redes sociais. Qual é o seu Instagram, Bruno? É Bruno Paulino 1, 2, 3. Bruno Paulino 2, 3. E aí você pode encontrar ele nas redes sociais no Instagram, tem também o Facebook, tem as formas que você pode conversar com ele, intermediar, e aí ele faz a entrega do seu livro com a dedicatória. É só você entrar em contato com o custo de 20 reais, acessível para todos nós. Bruno, obrigado pela sua participação mais uma vez. Sucesso. Se tiver novidades, fala para a gente. Eu ganhei aqui o meu livro. Semana que vem nós vamos ter também um convidado especial. Eu gosto de mostrar essas potências da nossa região, você, aqui do Xeramubi, e semana que vem eu vou receber o meu amigo lá da Baretã, meu amigo Tess Filizá. Ele vai lançar também o livro. Ele vai lançar o livro dele aqui na sexta-feira. O Tess é uma figura, né, cara? Recebi o livro dele aqui, eu fui no correio, por acaso, ele tinha me colocado o endereço errado, aí a menina já me conhece. Bruno, tem mais livro para você aqui, que eu me olhei e tinha o Tess. Anacronismo no Sertão. Tess também é radialista, né, é figuraça. Vou acompanhar com certeza. É, sexta-feira ele vai estar aqui com a gente e vai compartilhar um pouquinho mais sobre o seu livro. E ele disse que já está escrevendo um novo, tá? Ele pediu para passar o que a gente achou, estou lendo o livro, o que achou do livro, porque já está pensando no próximo, já está estruturando o próximo, quer escrever sobre Xeramubim também e está empolgado e vamos conversar com ele semana que vem aqui no programa. Bruno, obrigado mais uma vez pela participação e até a próxima. E aí E aí E aí